Um importante dispositivo policial impediu mais uma jornada de protestos na Argélia. Este sábado, a oposição contrariou a proibição do governo e saiu às ruas das cidades de Argélia e de Orã para exigir reformas políticas. Na capital, os manifestantes foram rodeados pela polícia, enquanto apoiantes do regime entoavam slogans a favor do presidente. Saeed Sadi, o líder do partido da oposição União para a Cultura e Democracia, disse que foi ferido com uma arma branca. Os apoiantes do governo desfilaram na capital com retratos do presidente Abdelaziz Bouteflika e a gritar slogans como Bouteflika não é Mubarak, em referência ao chefe de Estado de Posto do Egito. Apesar do estado de emergência ter sido levantado a 24 de fevereiro, as autoridades mantêm a proibição de manifestações. Uma certeza, a contestação não morreu na Argélia, mas toda a gente nas fileiras da oposição é unânime em dizer que vai ser preciso tempo. O impressionante dispositivo policial das últimas semanas para tentar abafar os protestos só funcionou parcialmente. Algo inédito é que os autarcas decidiram também manifestar-se.